Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou gravar uma tag que muitas pessoas pediram para eu gravar essa tag, tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram, que é a tag do Junior Barreiros, que se chama Chonados por Perfumes. Acho que todo mundo que está aqui no meu canal deve conhecer o Junior, mas caso não conheça, vou deixar aqui abaixo o link do canal dele para vocês irem lá conhecer, que é um canal muito legal sobre perfumes. Então, obrigada ao Junior que me permitiu responder a tag e obrigado para todo mundo aí que me pediu. Achei a tag bem interessante, né? São 15 perguntas. Então, vamos começar, né? Senão o vídeo fica muito longo, que eu falo um pouquinho muito. Então, pergunta número 1. Que perfume você usa quando quer agradar e receber elogios, né? Muita gente diz que não usa perfumes para receber elogios, né? Mas elogios é sempre bom. Então, eu também acho que perfume não deve ser usado com o intuito principal de receber elogios, mas elogios é sempre bom, né? E um perfume assim que me agrada muito e também agrada geral, que todo mundo vem me perguntar que perfume é, que comenta que eu estou cheirosa e tal, é o meu querido Make Me Fever da Mahogany. Tanto ele quanto o Chloé DP, né? O perfume que ele foi inspirado. Os dois me rendem muito elogio. São perfumes que fixam muito bem, né? Projeta bem, floralzão delicioso, floral limpo, elegante, térrimo e que rende bastante elogio, além de me agradar. Então, acaba unindo o útil ao agradável, né? Segunda pergunta, que perfume você adora, mas quase ninguém gosta? Eu vou falar assim, do meu círculo de amizades. Um perfume que eu gosto muito, mas que as minhas amigas criticam bastante. É o Chalimar na versão EDP de Guerlain. É um perfume já um pouco, né? Datado. Mas é um cheiro que eu gosto muito, né? É um cheiro que não vai na modinha atual e tal. Mas é um perfume bem animálico, assim, é um perfume que eu gosto bastante. Eu amo esse perfume. Mas entendo que não é tão fácil, é uma ocasião pra usar. O meu tá bem cheio, mas eu amo esse perfume. Qual perfume nacional da sua coleção que tem qualidade de perfume importado? Eu acho esse aqui, o Cecita. É o meu favorito do Boticário, né? É um perfume que até eu tô tentando secar, um pouquinho difícil de secar, porque ele é bombinha, né? Ele é um pouquinho forte. Mas esse perfume, pra mim, é maravilhoso. Ele parece muito com o Narcisse, né? Da Coé. E é um floral maravilhoso, tanto em projeção, quanto em fixação, na performance, né? A evolução das notas. Então, ele é assim, perfeito em tudo. Em todos os quesitos, esse perfume é perfeito. Então, eu gosto muito dele e eu acho que ele tem qualidade de perfume importado. Quatro. Um perfume que você tinha grande expectativa e acabou se decepcionando. É um perfume que eu entendo que algumas pessoas gostam, mas na minha pele ficou muito ruim. É um perfume que, em mim, não deu certo e eu acabei me decepcionando bastante, que é o Coca. Esse perfume é bem antigo, né? Eu acho que ele é de 76, não tenho muita certeza, mas ele é dos anos 70. E é um perfume que, na minha pele, não combinou, não deu certo. Eu não gostei nadinha do cheiro. Em mim, ficou muito datado. E eu amo perfume vintage, né? Mas esse aqui, eu achei demais. Então, na minha pele, não ficou bom. Opa! Não ficou bom, mas é um perfume que eu entendo que tem quem goste. É questão mesmo aí de gosto. Mas pra mim, não deu muito certo, não. Qual o seu perfume contratipo favorito? Eu nem separei um só porque eu tenho vários contratipos favoritos. Mas uma marca que eu gosto muito de contratipos, eu sempre falo aqui, é a Nuance, né? Que tem contratipos muito, muito idênticos, muito parecidos. Também gosto muito da Paris Elysée. Paris Elysée é assim, ou parece demais ou não tem nada a ver. E também gosto muito do contratipo do Coco Mademoiselle, né? Coco Madem. Acho muito gostoso também da Paris Elysée. Mas eu tenho vários contratipos, eu nem separei porque senão o vídeo ia ficar muito longo. Seis, que perfume você está usando com mais frequência no momento? Eu sempre deixo alguns perfumes pra secar. Aqueles perfumes assim que eu deixo ali no cantinho e uso sempre pra secar, senão, né? Eu não consigo secar nada. Fica aquilo assim, tudo cheio os perfumes. Se eu for usar cada dia um, acaba que fica tudo cheio e eu não gasto nada. Então eu sempre deixo dois, três pra secar. E eu tô secando no momento 30ml do Acordes Harmonia que uma amiga me deu. Tô secando o Hypnose EDP que tá no finalzinho. Tá, já faz tempo que eu tenho esse Hypnose. Ele é um perfume muito forte, muito difícil de secar. Eu até brinquei lá no Instagram que eu dou, parece que eu dou uma porrifada e volta duas aqui pra dentro. Porque esse perfume não acaba nunca, é muito forte, é difícil de secar. E também tô secando o Cecita. Eu uso esse perfume à noite, um pouquinho, né? O calor agora é muito difícil de secar Cecita, muito difícil de secar Hypnose. Mas eu tô tentando, né? Esse aqui, o Acordes, até que eu consegui. Tô conseguindo secar. É difícil, né? Secar o perfume. Depois eu vou fazer um vídeo dos perfumes que eu sequei. Que perfume lançado há pelo menos 20 anos atrás é seu favorito? Eu adoro, né? Perfume vintage. Quem me acompanha sabe. Eu amo perfumes com mais de 20 anos. Os perfumes, assim, atuais não me atraem nada. E o perfume que eu gosto muito com mais de 20 anos é o Poème de Lancome, né? Quem conhece esse perfume realmente se apaixona. Porque é um perfumão, um floral muito gostoso. Esse perfume é maravilhoso. Marcante, fixa muito, projeta bem, né? Uma bombinha. Poème de Lancome. Maravilhoso. Um perfume pra usar na balada. Gente, eu acho que 90% dos meus perfumes é pra usar na balada. Porque eu só tenho perfume bomba, né? Embora faça bastante tempo que eu não vou a uma balada. Eu gosto bastante de balada. Mas faz tempo que eu não vou em uma baladinha. Mas, assim, eu saio bastante. Mas, eu acho que já passei da fase de balada. Mas... Acho que aqui tudo baladeiro nos meus perfumes. Mas esse aqui eu acho bem baladeiro. Que é um dos meus favoritos. O Dolce & Gabbana The One. Eu acho esse perfume bem baladeiro. Porque balada, né? Tem que ser aquilo marcante. Perfumão. E esse aqui também, o... Esse aqui sempre vai me lembrar balada. Porque eu acho esse perfume muito noturno. Que é o Classic Essence. Tava até comentando com umas amigas. Esse perfume foi, assim... Um dos achados, assim, desse ano. Esse perfume eu conheci, assim. Eu amei. É um perfume que já tá no meu top 10, top 20, sei lá. Mas é um perfume que eu não fico mais sem. Que eu quero outro. Porque realmente é maravilhoso. Uma saída, assim, de tangerina. Depois tem odeídos. Ele é muito... Forte. Projeta muito. Fica, sabe? Aquele perfume, assim, de presença mesmo. Então eu amo esse perfume aqui. Qual o perfume mais barato e qual o mais caro da sua coleção? O mais baratinho. Eu tenho muitos avanços baratinhos. Que às vezes vem na revista bem baratinhos mesmo, né? Vem em promoção. Às vezes tá lá 10 reais, 12 reais. São perfumes bem baratinhos. Eu tenho um tabu. Que muita gente fala mal e eu gosto. Também foi bem baratinho. Mas eu acho que o meu mais barato é esse Petit da Avon. Que é um perfume que eu usei na infância. Então ele fica aqui só pra me recordar alguns momentos mesmo. Eu não uso. Eu acho ele, assim, agora muito infantil. Mas o cheirinho é muito gostoso, né? É um perfume de qualidade boa. Que eu devo ter pago aí uns 10 reais, eu acho. No máximo. Nesse perfuminho. E eu sinto ele. Lembro-se da minha infância. Minha mãe me banhava desse perfuminho. Esse, o Machery, assim. Despertar essa perfumólatra que existe em mim. O mais caro. Eu não sei. Eu tenho alguns perfumes que eu paguei bem caro. Mas eu acho que pela volumetria e por ser exclusivo e tal. Eu acho que esse aqui foi o mais caro. Que é o FIVI da Dior, né? Que ele é um perfuminho bem caro. E o meu é o bem grande. Já dei uma enjoadinha dele. Muito... Nossa, só de abrir ele já cheira. Então, assim, no calor dá uma... Tô mais na vibe fresca agora. É... Qual o seu decante ou amostra de perfume que você quer que transforme em frasco grande? Não, que você quer transformar em frasco grande. Gente, eu conheci um nicho. Não é um perfume tão acessível. É um perfume mais caro. Eu odeio conhecer nicho porque depois eu apaixono e é muito caro. Mas é uma marca que chama... Que é uma marca americana de nicho criada em 2008. Que faz perfumes maravilhosos. De frascos maravilhosos. Tudo maravilhoso. E eu conheci o Poo Depeche. Vou deixar o nome aí. Vou até falar dele depois em vídeo. Porque é um perfume maravilhoso. Porque eu amo nota de pêssego. Então ele é um pêssego atalcado. Que fixa, que projeta, que... Mas não é invasivo. E é um perfume elegantérrimo, delicioso. Que eu conheci. Mas deve estar girando aí na casa de 250 dólares. Não sei. É um perfume bem caro. Mas é um perfume que eu gostaria de transformar em frasco grande. Décima primeira pergunta. Que perfume você pretende... Prefere usar no calor? E qual você prefere usar no frio? No calor eu gosto muito do Florat & Blue. É um perfume que dá aquela sensação de banho, né? De banho tomado. De refrescância. Gosto muito dele. E no frio, tudo. Todo o resto. Não, brincadeira, gente. Mas eu tenho muito perfume pra inverno. E um dos que eu gosto de usar bastante no inverno é esse aqui. O Essence. Eu acho que ele combina super. Com o inverno. O Essence também combina super com o inverno. Que perfume você sente o cheiro e te faz lembrar luxo, poder e riqueza? Acho que esse aqui, o Allure Sensuelle de Chanel. Eu acho que é um perfume que me remete a luxo, poder e riqueza. Não a luxo financeiro e tal. Mas é um cheiro assim tão... Nossa. É um cheiro da elegância, sabe? Do luxo e do poder. É muito bom. Eu acho que toda mulher que usar esse perfume vai se sentir mais confiante. Vai se sentir aí poderosa. Qual foi o último perfume que você comprou? O último perfume que chegou pra mim foi... Comprei, foi esse aqui, ó. Candle de Jean Paul Gaultier, que é bonitão, né? Tem essa embalagem toda veludada aqui. E é o frasquinho polêmico das perninhas de Jean Paul Gaultier. Que só de abril já vem o cheiro, né? Jean Paul Gaultier sempre fazendo bombas. Muito forte esse perfume, mas depois eu vou resenhar mais detalhadamente. Se hoje fosse seu aniversário, qual perfume gostaria de ganhar de presente, né? No aniversário, só uma vez por ano mesmo. Então eu gostaria de ganhar o que comer, Sherry. Mas eu sei que eu vou ficar querendo. Que perfume transformou você em um chonado ou chonada por perfumes? Como eu disse, na minha infância era muito uma Sherry, muito Petit. Depois veio Carpe Diem, depois veio Réia. Meu primeiro importado foi... Eu não sei o ano certinho, mas foi um Eternity. Depois conheci The One e aí foi. E aí foi que a coisa descontrolou, né? E tá do jeito que tá hoje em dia muita coisa aí. Aí tá desse jeito que a pessoa não tem sossego, né? Não sossega o facho. E tá sempre querendo comprar perfume novo. Então é isso, pessoal. A tag respondida. Muito obrigada a todo mundo que assistiu. Obrigada ao Júnior, né? Vão lá conhecer o canal dele, caso não conheçam. Deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.